Sejam muito bem-vindos a mais uma edição especial do Top Flicks. Hoje é um domingo especial, domingo de dia dos pais. Nós estamos começando esse vídeo aqui num formato diferente. Né, seu top? Isso aí. Seu top pai? Top pai. Top pai. Esse é o Sidney, é meu pai. E tô deixando aqui registrada a minha homenagem pra ti. Feliz dia dos pais, meu velho. Muito obrigado por tudo que tu fez na minha vida. Muito obrigado pela vida que tu me deu, eu te devo ela. E que Deus te abençoe infinitamente mais, meu velho. Tá bom? Tá? Tamo junto. Tamo junto. Espero que... Irmão nesse projeto novo. Espero que vocês estejam com o pai de vocês nesse dia. Não deixe pequenas brigas, pequenas intrigas estragarem esse dia que é um dia especial. Hoje é um dia de reconciliação. Então se você tá brigado com seu pai, seu pai tá brigado com você, liga, pede perdão. Então chama ele pra assistir o Top Flicks junto, porque hoje o vídeo é lindo. É um vídeo especial, né? Muito bom. Casa é luz. Nós estamos aqui no Capão, o Lias Resort. Nós vamos te mostrar uma das casas mais lindas do mercado imobiliário. Uma casa com assinatura, com projeto exclusivo, com móveis exclusivos. Eu quero muito que você esteja com o seu pai no sofá da sala pra sonhar e conhecer essa casa aqui junto com a gente. É isso, meu velho. Obrigado, feliz dia dos pais. Obrigado, meu filho. Tá bom. Tamo junto, que Deus te abençoe. Sempre, você também, filho. E agora vamos conhecer essa casa. Vamos nessa? Tchau, tchau, tchau. 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 Sejam muito bem-vindos a mais uma edição especial do Top Flix. Se você está chegando agora, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo e você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Guilherme Top, sou corretor de móveis especialista em condomínios fechados aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Mais especificamente em Capão da Canoa, Atlântida e Xangre lá. E hoje nós estamos aqui no condomínio Capão, Ilha Cisorte. Você vai conhecer agora todos os detalhes da casa Elos. Uma casa simplesmente fantástica do meu amigo Evandro, da construtora Eros. Parabéns. Ficou linda a sua casa, todo o desenho dos móveis, é toda a Aline Martinello, uma arquiteta também muito conceituada aqui no nosso mercado. Ela é muito caprichosa e ela é muito detalhista. Vocês vão prestar atenção agora em todos os detalhes. Além do mais, além de ser um vídeo especial, hoje também é um dia especial. É domingo, dia dos pais. Eu espero que você esteja aí com o seu papai no sofá da sala, assistindo Top Flix e sonhando, porque você precisa sonhar. Se você não sonhar, você não vai pra frente. Tem que ter sonho e além de sonho tem que ter meta. Então eu te convido a sonhar hoje comigo dentro da casa Elos. Filho, vamos nessa? O que você achou da casa? Gostou? O que mais chamou sua atenção nesse imóvel, meu filho? Fala pra mim. Gostou muito da sala? Opa, opa. Bom, por quê? Porque é bonita. Porque é bonita? Boa, boa explicação. Excelente explicação, bebê. Excelente. Não, porque as outras coisas não são legais. Entendi. A sala é mais... Não é das coisas mais legais. Ótimo. Vocês viram que eu comecei o vídeo hoje um pouco diferente, né? Eu comecei o vídeo lá na parte dos fundos com o meu pai. Ele tá aqui comigo hoje. Ele tá com 52 anos de idade, tá entrando numa nova fase da vida dele. Ele se formou agora em história. Tá pronto pra dar aula, só que tá decidindo e optando pelo mercado imobiliário. Ele vai trabalhar comigo. Ele tá bem animado, tá bem feliz. E eu trouxe ele hoje aqui comigo pra ele assistir como é que funciona essa gravação. Pra ele conhecer o imóvel, pegar essa energia. Porque é importante. O corretor de imóvel tem que conhecer imóvel. Se não conhecer imóvel, não vende nada. Não adianta. A gente parte desse princípio. Então, o pai tá aqui comigo. Ele já recebeu o Feliz Dia dos Pais dele antecipado. Eu espero que você tenha dado aí um beijo, um abraço também no seu pai. Tenha convidado pro churrasco. Tá organizado, tá todo mundo em família, unido. Vendo Top Flix. Filho, vambora então? Vambora. Antes da gente começar o vídeo, deixa eu mostrar aqui, filho. Olha aqui. Olha aqui. Olha aí, pessoal. Quem me segue lá no Instagram já viu, hein? Já viu em primeira mão. Olha aqui, ó. Top Flix. Hã? Viu? O que você achou, filha? E vocês, o que vocês acharam da camiseta personada aqui do canal? Comenta aqui na descrição. Eu quero fazer o seguinte, filho. Vamos dar três camisetas pros inscritos? Vamos lá? O que a gente pode fazer? Uma campanha pra dar essas três camisetas? Eu tenho uma ideia. Se você fizer um vídeo, pai e filho, tá? Pai e filho. Se gravar no sofá de casa, assistindo Top Flix na TV e me marcar no Instagram, você ganha uma camiseta. Será que vamos fazer isso, filho? Os três primeiros? Pode ser? Ó, se você tiver no sofá da sua casa, você vai estar com o Top Flix ali na TV, com os seus filhos. Se você não for pai e não tiver filhos, pode ser sua esposa, enfim. Você vai gravar aqui a família no sofá e você vai gravar que tá assistindo Top Flix. E você vai botar arroba Top G e você vai me marcar lá no Instagram. Os primeiros três que fizerem isso vão ganhar a camiseta. Personalizado, não importa a sua cidade, eu te mando pro Sedex. Pode ser, filho? Pode ser. Combinado? Então tá. Tá lançado o desafio aí. Os três primeiros ganham a camiseta Top Flix. E aí sim, depois a gente faz novos desafios, né? Porque a gente mandou fazer bastante camiseta, graças a Deus. Filho, vamos começar aqui então. Vem aqui pra essa parte da frente. A gente começou lá atrás porque tá um ventão aqui na frente. E a gente ficou com medo do vento atrapalhar o microfone. A gente perdeu o áudio, tá? Então por isso que a gente começou lá atrás. Mas depois a gente vai mostrar aqui um pouquinho na frente, bem rapidão. Pra não perder a qualidade do nosso áudio, ok? Aqui já na entrada desse móvel, filho, olha só. Nós temos um ambiente super bacana. Com um sofá aqui orgânico. Duas poltronas. Aqui nós temos esse mini jardim de inverno com pedrinhas. Tá bem legal. É um ambiente que ficou embaixo da escada. Bastante almofadas, espelho, LED embutido. Tá muito legal. Um tapetezinho de centro. Aqui nós temos uma luminária de chão. Muito bacana. É um ambiente pra você fazer uma leitura. Pra você receber uma visita. Você daqui a pouco não quer que essa pessoa entre muito pra dentro do seu imóvel. Muito pra sua intimidade. Você pode receber ela aqui. Conversar, trocar uma ideia. Sei lá, você pode deitar se você quiser. A casa é sua, né, meu bem? Você pode fazer o que você quiser também, né? E deixar isso bem claro. Filho, agora aqui já mostramos as poltroninhas. Do outro lado, aqui nós temos todo esse revestimento, ó. Em tijolinhos maciços, muito legal. Que é uma estrutura pra você guardar alguns objetos, pendurar, se você quiser. Aqui nós temos já uma... Pô, me fugiu o nome. Como é que fala? Vamos lá, bebê. Me ajuda. Uma... Uma... Maranita em aparador, espelho. Os detalhezinhos aqui em MDF. Tá bem legal. Eu adorei esse revestimento aqui nesse tijolinho, ó, gente. Muito legal. Aqui, filho. Vem aqui perto pra o pessoal ver, ó. Ele tem alguns elevos, né? Não é algo que é linear, ó. Você repara que ela é toda irregular, na verdade, né? Esse detalhe aqui ficou bem legal. Acho que ficou... É um dos principais diferenciais dessa casa. Tá? Aqui, filho. Vamos mostrar os responsáveis da casa, né? Ó, escritório Aline Martinello e Amar, construtora, tá? Junto, em parceria com a construtora Teros, lá do meu amigo Evandro. Sejam muito bem-vindos. Aqui encontrarão ambientes com alma, vida e cores. A casa estava vazia e coube a nós a preenchermos com os elementos que a tornarão um refúgio na praia. Os ambientes foram todos pensados na integração e interação, onde os moradores e seus amigos poderão desfrutar e aprofundar seus elos. São os elos entre pessoas, entre materiais presentes na arquitetura da casa que dão o nome a ela. O imóvel possui quatro suítes, um amplo living integrado ao hall de entrada, sala de jantar e cozinha. Também conta com o home office no mezanino. Cada ambiente possui cores e elementos diferentes. Sinta-se à vontade para explorar. Aqui tem amor e dedicação em tudo. Aline, você é fantástica. Parabéns pela profissional que você é. Filho, agora vem. Vamos adentrando. Agora vamos para a sua sala de estar, que é o ambiente que mais chamou atenção, né filho? É o ambiente que você mais gostou. Sala de estar está super bacana. Nós temos umas tonalidades um pouco diferentes do que vocês estão acostumados a ver. Um sofá verde, por exemplo. É algo que desistoa muito do que o pessoal está acostumado. E ficou muito legal, porque nós temos as almofadas marrom, já em couro, super confortáveis. O ambiente está muito legal. Aqui já tem uma mesinha de centro com decorações, um puff, uma lareira a lenha toda revestida. Lenhas ali dentro já prontinha, decoração. Aqui nós temos uns nichos que vão até o teto. O pessoal fez toda a trabalhada aqui essa lareira. Ficou muito legal. Sua televisão já está instaladinha. Está muito bonito. Tem bastante decoração, ó filho, nos nichos até o teto. Super legal. E ainda nós temos uma luminária bem bacana, diferente, né filho? Eu acho que nunca tinha visto algo assim na casa. Está muito, muito, muito legal. Três vezes muito, para não dizer que é pouco, né? Vem cá, filho. Ao lado aqui já tem duas cadeiras aqui prontas. Duas poltroninhas também, né? Uma estrutura preta de madeira e ela toda estofada, bem legal. Ao lado aqui da sua sala já tem a sua cristaleira também enorme com taças, copos e decorações muito bacana. São duas portas aqui, ó, de vidro. Bem legal. Com LED embutido. Eu achei legal essa cristaleira com o fundo usando a extrema da casa, né? Usando o próprio vidro, que é um vidro fixo. Então você já tem toda essa iluminação natural aqui também que já te ajuda a iluminar os seus ambientes internos. Lindo demais. E aqui nós temos uma mesa de jantar exclusiva, desenhada para esse imóvel. Ninguém tem uma mesa igual a esta. Isso é muito importante. Nós temos o cantinho alemão ali que cabe tranquilamente umas quatro pessoas, tá bom? Aqui mais duas, seis, mais quatro poltronas, dez pessoas. E uma mesa generosa, né, filho? Grande, né? O que você achou bem? Vai ali na pontinha ali, filho, ó. Para o pessoal ver, assim, para o pessoal ter o tamanho de uma dimensão. Aqui, gente, ó, para vocês terem ideia. Olha o tamanho da mesa. Olha só, legal demais. Aqui o pessoal revestiu tudo em MDF, tem bastante espelho também. Eles usaram essas tirinhas aqui em MDF no teto. Ficou muito legal. O teto aqui tá numa corzinha salmão. Aqui já é um gelinho nessa parte de cima, aqui do lado. Tem bastantes potezinhos sobreposto, tudo preto. Ar-condicionado central, piso em porcelanato. Tá linda demais. E aqui tá o pulo do gato. Aqui tá o pulo do gato, tá? Porque aqui você tem a sua cozinha, a sua bancada, né, a sua pia. E aqui ainda você tem mais uma bancadinha de apoio. Essa pedra aqui é o verde guatemala. Filho, dá um close na pedra. Ó, quase caiu meu microfone, filho. Tá ligado, né? Tá ligado. Vamos arrumar ele aqui. Quase caiu meu microfone. Olha essa pedra, gente. Que coisa mais linda. Arrumada aí, filho. Verde guatemala. Linda demais. Tem umas veias brancas, pretas. Tá muito legal. E esse ambiente aqui é pra você fazer aquele lanche rápido. Você não quer sentar na mesa, não quer arrumar a mesa, enfim. Você pode fazer aquele lanche rápido aqui, bem tranquilo. Porque esse ambiente que também é o coringa do imóvel, né? Porque você integra com churrasqueira, com ar externa, com jantar e com estar. Então ele é propício pra tudo, né? Todos os ambientes vão se conectar com esse aqui. Eu acho muito legal. Além do mais, você tem essa bancada da pia aqui também, ó. Quer ver? Olha só, filho. Vai do lado de lá, ó. Vai do lado de lá. Essa pedra aqui, deixa eu ver o nome dela aqui, ó. É o mármore valentino escovado. Tá? Essa pedra aqui. Tá bom que você tem toda a sua parte de pia, ok? A parte, o rebaixo aqui da parte molhada, a parte seca. Ali é outra coisinha, nós já vamos ver ali depois. Aí você tem toda essa integração com esse ambiente aqui, ó. Seu jantar com essa bancada de apoio, né? Essa pedra verde tá muito legal. E aqui sim já a sua cozinha. Aqui nós temos sua cuba esculpida, torneira de cantor sertanejo. Aqui você já tem seu detergente embutido. A partezinha aqui pra você secar sua louça. Bem legal. Na parte de dentro aqui tem bastante espaço de armazenamento. Olha só, filho. Espaço aqui é uma coisa que não falta. Tem bastante. Aqui sua lava-louça. Aqui tem espaço também de armazenamento. As gavetas. Tá? Aqui mais espaço. Lixeira. E aqui também mais espaço. Seu cooktop, brastemp, cinco bocas. A coifa já tá instaladinha aqui, embutida. Aqui em cima temos alguns aéreos com portas de vidro e portas convencionais na parte superior. E aqui nós temos uns nichinhos pra você guardar temperos. Se você quiser, que tem grãos, feijão, soja. Enfim, o que você quiser, você pode usar como decorativo pra sua cozinha. Ok? Dito isso, ao lado nós temos a sua torre quente com forno, micro-ondas e mais espaço de armazenamento na parte de baixo. Ok? Ao lado, filho. Churrasqueira. Churrasqueira. Eu olhei pra churrasqueira e... Eu olhei pra geladeira e falei churrasqueira. Tu viu, filho? É vontade de comer carne. Sabia? É vontade de comer churrasco. É vontade de comer churrasco. Geladeira, brastemp. Geladeira, brastemp. E ao lado, sim, a sua churrasqueira. Churrasqueira rotativa com grelha... Com grelha? Com bifeteira. Ó, filho. Falei de churrasco, fiquei até ponto. Tá? Aqui nós temos luz interna e aqui você controla a velocidade dos seus espetos. Ela é rotativa, né? Churrasqueira rotativa. Você controla a velocidade dela e aqui você tem a sua grelha. Projeto churrasco já instaladinho. Ela tá toda revestida aqui também. Muito prático e fácil pra você limpar. Aqui nós temos o gavetão aquele da bagunça. Onde você vai guardar lenha, você vai guardar espeto reserva, carvão. O que você achar melhor. Tá bom? E a parte de baixo da churrasqueira e a parte de cima tá revestida em MDF. E em cima seu televisor já instaladinho. Prontinho. Filho, agora vem aqui. Viu que nós falamos em churrasco e carne? Eu já desvirtuei já, filho? Eu acho que tu tá precisando pagar uma carne pra mim em dia dos pais. Eu acho. Vou ter que me levar numa churrascaria ali, ó, pai. Come, pai. Eu só acho, tá? Eu só... O quê? Tá gravado, né? Tá registrado aqui, gente, ó. Tá registrado. Filho, vem pra cá, vai pra lá. Área de serviço separada. Nós temos aqui essa portinha que separa esse ambiente, ok? Aqui nós temos já dois aquecedores de passagem da Rinal instalado. Máquina lava e seca. Sua bancada toda em granito São Gabriel escovado e a cuba em inox. Aqui atrás, milhãozinho, nós temos mais espaço de armazenamento, ó. Pra você guardar aqui tecidos de higiene, né? De limpeza. O que você quiser. Aqui também, ó, filho. Tem mais um cantinho aqui pra você guardar. Escada, vassoura, pazinha, produtos de limpeza. Aqui tem cabideiro, ó. Faça a roupa aqui, ó. Já pega a camisa social, o vestido, já pendura aqui, deixando um cabidezinho bonitinho. E aqui nós temos um banheiro de apoio. Olha só que legal. Isso aqui, ele é um lavabo, tá? Esse banheiro aqui, ele é bem exclusivo pra essa parte externa da piscina. Porque aqui atrás do William tem essa porta. Olha só, filho. Tem essa portinha aqui, ó. Que a gente abre ela, ó. E já sai diretamente na piscina. Então, o pessoal da piscina já entra por aqui direto e vem no banheiro. Não precisa fazer a volta por dentro de casa, ok? Então, por isso que nós temos esse banheirinho aqui. Cuba, esculpida. Aqui nós temos os metais da Maber. Cromado, seu sanitário da Deca. Espelho sobreposto. Bem legal, com revestimento bacana. Parece aquelas pastilhas da Atlas, bem legal. E ventilação direta pra rua também. Nota 12. Nota 12. Tamo quase chegando na nota 13. Dá pra pular a nota 13, filho? Dá pra ir pra 14? Vou voltar a ficar na 12. Não? Não pode? 12 mais 1? 12 mais 1. Tá bom, então. Vem cá pra área externa. Vem pra área externa. Gente, nada... Não entendo errado, né? Pelo amor de Deus. É só por causa da sexta-feira 13, tá? Não tem nada a ver com política aí. Vocês não levam pro coração. Então, pelo amor de Deus. Tá, vamos lá. Olha só essa área externa. Muito legal. Você já tem aqui a piscina de concreto. Bastante paisagismo. A casa aqui você já consegue ter um visual bacana aqui da fachada. Nós temos detalhes em revestimentos em pedras naturais. Tem uma tonalidade mais cinza. As esquadrinhas em PVC preta. Nós temos aqui um belo de um terreno, né? Pra você ainda aproveitar. Essa é a vantagem do sobrado. Por quê? O sobrado ele encolhe em área construída e ele sobe pra cima, né? Ele dobra a metragem da parte de cima. A casa-terre, pelo fato de não ter o segundo piso, ela vai expandir a parte de baixo, sobrando menos lote. E nas áreas de circulação externa pra você. Aqui nós temos um pátio bem legal. Nos fundos aqui tem uma lameda. Que é própria do condomínio pra passeio. E aqui você pode subir a vegetação. Você pode fazer o que você quiser. Pra você ter mais privacidade. Certo? Aqui nós temos já a sua mesinha. Quatro cadeiras, onde a gente começou o vídeo. Aqui tem mais duas cadeirinhas também legal. Pra você sentar aqui finalzinho de dia. As preguiçadeiras. O ombrelone. Tá bem legal. Essa parte de trás aqui, né filha? O que tu achou? Gostou? Você gostou mesmo, bebê? Gostou? Então gostou. Então vamos lá. Vem. Vem comigo que nós temos aqui ainda... Deixa eu fechar aqui a portinha da cristaleira. Que não fechou. Olha só o que eu acabei de ver aqui, ó. Nós temos uma cervejeira. Aqui você pode montar, nesse pedacinho aqui, você pode montar o seu home bar, se você quiser. Você tem a cervejeira aqui embaixo. Você pode botar suas bebidas aqui, aqui nas prateleiras. O que você achar melhor. Você pode montar o seu home bar aqui, se você assim quiser. Ok? Filho, vem cá. Quadro de comando da casa. Tá bom? Internet, luz, telefone. Passa tudo por aqui. Aqui nós temos o seu lavabo sanitário da Insepa preto. Aqui nós temos toda a cuba no granito. Se eu não me engano, filho, esse aqui é o preto absoluto. Não é o São Gabriel. Tá, gente? Se eu não me engano, esse aqui é o preto absoluto. Ele é muito parecido com o São Gabriel. Só que ele tem essas pigmentação branquinhas aqui, mais fininhas. Tá bom? Se eu tiver errado, você me corrija aqui na descrição, de forma educada, por gentileza. Cuba esculpida. Aqui nós temos a torneira preta. Olha só que legal. Torneira preta, bacana demais. Tá bom? Aqui nós temos também espelhos orgânicos com LED embutido. E aquela gradezinha de MDF que o pessoal fez ali na sala, na cozinha. Ficou legal no teto. O pessoal também fez essa mesma gradezinha aqui, ó. E botou o espelho em cima. Então o espelho ficou sobreposto. Além do revestimento, ficou sobreposto essa grade. Ficou bem legal. E também fizeram no teto aqui, filho. Olha só que legal, ó. Ó, fizeram toda a volta aqui, tá vendo? E termina aqui atrás da porta. Muito, muito legal mesmo, tá? Lavabo com ventilação direta pra rua. As esquadrias são todas da Host PVC. Excelente fornecedora de esquadrias, tá? Qualidade, acabamento, acústica dessas esquadrias é maravilhosa. Certo? Gostei dessa bancada, filho. Que ela vem aqui, toda a extensão do lavabo, ó. Ela vem até o final, né? E tem bastante espaço de armazenamento ali embaixo, ó. Pra você botar cheirinhos, né? Papel higiênico, toalha, o que você quiser. E aqui tá o seu porta-toalha. Tá bem legal. Gostou, filho? Gostei. Acho que é um deslavabo mais bonito que a gente já viu nos últimos tempos. Concorda comigo? Aí sim. Ó, vem cá. Suíte do... O vovô e o da vovó, ó. Não pode faltar. Gente, suíte terra, né? Não é novidade que Sobrado precisa ter suíte terra. Quando não se tem elevador, né? Eu conheci agora recentemente uns que tem o elevador e daí não tem a suíte terra. Daí ficam os dormitórios todos na parte superior. Mas vamos lá. Esse aqui não é o caso. Não tem o elevador, então nós temos aqui uma suíte terra. Por sua vez, linda. Nós temos uma área de circulação que é bem bacana. Sobeu bastante espaço aqui em torno da cama. Nós temos duas mesas de cabeceira. A decoração muito bonita. Que nós temos... Já foi usado uma tonalidadezinha de cinza com bege. A cabeceira dela aqui toda estofada. Muito legal. Um espelho bem bacana aqui em cima da cama. Pêndulos, né? Aqui, filho, vira pra cá. Vem pro outro lado. Você vai lá do outro lado. Olha só pra gente mostrar aqui o guarda-roupa. O guarda-roupa aqui com os puxadores diferentes. Olha só que legal. Nós temos aqui essa palhazinha na porta. Também muito bacana. Olha só. Bastante espaço de armazenamento. Aqui na lateral ainda sobrou mais um espaço aqui com um cabidezinho aberto. Legal. Mais prateleiras aqui pra decoração. Embaixo aqui bastante gaveta. Olha só. E detalhe, né? Com LED lá embaixo. Olha que bacana que fica, filho. Não dá uma luzinha lá embaixo no chão. Fica bem legal. Dá pra guardar os tênis. Sabe aquele tênis filezante? Quando chega da academia assim, você joga pra lá e tá tudo... Olha, rapaz, você me respeita. Olha. É, ó. Tô ficando forte. Você me respeita. Vamos lá. E aqui o seu painel. Televisão, LED embutido também. Esse painel aqui todo de MDF. É na mesma cor da parede, né? E aqui você vê que a gente tem um detalhezinho branco. E aqui a marca, né? Branco aqui até 70, 80 centímetros. E pra cima já é todo esse cremezinho, ó. Ar-condicionado. Nós temos aqui as cortinas e as persianas são automatizadas. Não cai, tá, filho? Calma. Calma. Não cai. Você vê que vai cair. Você atira. Joga o telefone pra mim que eu pego e... Pode cair. Tudo certo. Ah, isso é sacanagem, né, velho? É sacanagem, né, velho? Não cai nada, não cai nada. Vamos lá, vamos gravar. E aqui, gente, uma torre de espelho do lado do seu painel também com os detalhes nessa mesma redinha. Ficou bem legal. E aqui o seu banheiro, filho. Olha só. Banheiro super legal, também espaçoso, box de canto, chuveira a gás, lixo, ventilação direta, seu sanitário da DECA, tem espera ali pra ducha higiênica, tá? Não foi instalada, mas tem espera. E o pessoal fez uma estrutura aqui, metalom, pra você botar toalhas, o que você quiser, lá embaixo do papel higiênico. E aqui nós temos a cuba esculpida, tá bom? Bem legal também, espaço de armazenamento de utensílios de higiene pessoal. E aqui o pessoal usou o canto, ó, e fez uma cantoneira de espelho com LED embutido, sobrepostas, prateleirinhas, bem legal. Aqui os metais também cromados, muito bonito. Gostou, bebê? Gostou. Gostou? Então vira pra mim aqui, deixa eu só fechar aqui já, ó. Só pro pessoal ver, né, como é que fica, ó. Essa, esse controlezinho preto aqui, esse é da persiana, tá? Esse é da persiana, ele fica aqui no lugarzinho dele, ó. E esse aqui é da cortina. Então a casa, ela é toda automatizada, tanto persianas quanto cortinas, ok? Agora vem, filho. Vamos ver se a gente consegue mostrar ali um pouquinho da fachada? Vamos ver? Então, olha só, pessoal. Se der um ventinho aí, vocês desculpem. Tá? Eu vou tentar proteger o microfone aqui, filho, ó. Pra ver se não pega o vento. Eu vou fazer assim. Tá quase caindo de novo. Camiseta top fixa, é bonita, né? Será que o pessoal vai fazer, filho? Vai postar lá pra ganhar a camiseta? Tem que ir entreter e ir. Ó, já veio o ventão, já. Olha só, eu vou proteger aqui pra ver se não vem o vento. Vamos tentar ser meio rápido, tá, filho? Olha só, área coberta aqui pra dois veículos, tá bom? Nós temos uma fachada bem contemporânea, os detalhes em LED. Nós temos aqui aquela esquadrilha que nós acabamos de fechar, aquela persiana. Bastante paisagismo, uma canariense maravilhosa, umas pedras rústicas, bem legal. Fachada da casa com a tonalidade branca e cinza. E aqui toda a entrada do seu carro em basalto, certo? Bem, filho, vamos lá, espero que o vento não tenha atrapalhado. Olha, vem cá. E eu, aqui nós temos essa portinha de acesso lateral, tá bom? Que foi por onde nós entramos. E aqui nós temos a porta de acesso principal. Filho, aqui embaixo foi tudo. Foi, né? Vamos lá pra cima, então? Vamos. Vamos fazer diferente uma escrita do canal que ela comentou num outro vídeo. Que às vezes eu subo e tu sobe atrás e tu fica filmando minhas costas, né? Ela disse pra te subir primeiro e eu subo atrás de ti. Mas aí... Vai caminhar de costas, né? É, tá perigoso. Vamos lá, então. Não, não, por nada tu cai e te machuca, eu vou ficar ruim. Então deixa. Vem com o pai, então. Vem com o pai. Logo no dia dos pais. Logo no dia dos pais. Pois é, né? Logo no dia dos pais, né? É. Vem aqui, bebê, vem. Vem aqui com seu papaizinho. Vem, meu amor. Vem com o pai, bebê. Olha só. Que legal. Esse ambiente aqui já logo na subida, né? Nós temos essa escada bem na frente aqui da sala. Nós temos todo esse canto aqui em vidro fixo. Também traz muita iluminação natural pra dentro do imóvel. Tanto esse vidro aqui, gente, ó. Quanto todo esse vidro da frente aqui, tudo é fixo. Tá bom? Isso traz aí uma iluminação muito bacana pra dentro do imóvel. Aqui o guarda-corpo da escada também, todo é vidro. As torrezinhas são todas de inox preta. Muito legal. E olha só esse living com esse pé direito duplo. Filiou? Dá um close legal nesse ambiente aí porque merece. Bonito, né? E aqui aquelas luminárias que a gente falou. Tu vê que não é nada demais. São os fiozinhos, as lâmpadas e uma proteção ali pra lâmpada. E ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu adorei. E esse revestimento aqui, esse detalhe da lareira, ele vem até aqui em cima. Olha só que legal. Como é que será que o pessoal botou aquele vaso ali, filho? Como é que tu acha? Foi? Acho que eles jogaram daqui assim. Não, né, filho? Uma escada, né, bebê? Uma escadinha, né, bebê? É, muito legal. E esse canto aqui também, ó, esse vidro aqui, também ele é de teto a chão, ó. Ele pega todo esse 6 metros aqui do pé direito. Olha só que bacana esse vidro fixo, muito legal. Filiou? Então nós temos aqui, pessoal, vamos lá. Nós temos duas suítes aqui na parte de trás. Nós temos uma suíte na parte da frente, tá? Além do mais, nós temos esse home office aqui na parte superior. Com o frigobar retrô da Brastemp. Mais um espacinho aqui pra você trabalhar. Uma escrivaninha, luminárias, ar-condicionado. Daqui do lado tem mais uma cristaleira pra você guardar materiais de trabalho, se você quiser. Ou pode usar também como toalheiro pra botar roupas de uso comum, toalhas, lençóis, o que você quiser. E aqui também tem bastante espaço de armazenamento, ó. Ficou bem legal esse ambiente aqui pra trabalhar em casa, fazer de home office, ficou muito bacana. Então vamos pra suíte aqui da frente, filho? Vem cá, então. Vem comigo, meu bebê. Não tem. A casa, ela é toda um espetáculo. Por isso que ela merece like. Nós não pedimos o like ainda nesse vídeo, né? Nós não pedimos o like nesse vídeo. Então vamos lá. Pede o like aí, filho. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Qual a meta de like? Pô, essa casa, ela merecia dois mil likes, né? Dois mil? Dois mil likes, né? Acho que sim, né? Ela merece, né? Dia dos Pais. Acho que... Pô, acho que nós merecemos, né? Eu acho. Tu não acha? Então tá, fechou. Vamos lá. Suíte frontal. Tá bom? Suíte frontal. Aqui, ó, você percebe que você tem uma porta-janela. Tá? Só que essa parte aqui da frente não tá sendo utilizada. Você pode futuramente fazer o seu terraço. Tira esse vidro daqui, bota esse vidro pra lá, faz um contrapiso, cola um piso e você faz um terração pra essa suíte, tá? Mas ela não está liberada no momento. Então o pessoal deixou o guarda-corpo ali e você ficou limitado, mas já tá preparado pra quem vier a comprar fazer se quiser. Ok? Então vamos lá, filho. Vai lá no cantinho atrás da porta lá, ó, pra gravar aqui. Olha só. Suíte também linda demais, né? Grande, com bastante espaço. Aqui nós temos a cabeceira dela estofada também, com aquela mesma redinha, muito legal. Bastante detalhes em MDF, as luminárias superiores, a estrutura em metalon aqui fazendo alguns arcos. Ficou bem legal. A cor dela também já é uma cor mais salmão. Ficou bem legal. Os detalhezinhos em preto. A rouparia dela já numa tonalidade de bege. Tá bem bacana. Mesas de cabeceira. Aqui o seu guarda-roupa com canto arredondado. Olha só que capricho que o pessoal da marcenaria teve. Aqui bastante espaço de armazenamento. Olha só que legal. Muito tri. E aqui embaixo, mais algumas gavetas. Ali tem quatro gavetas. Agora eu me peguei falando uma coisa que fazia muitos anos que eu não falava. Muito tri. Muito tri. É tri legal. É muito tri. Bah, fazia anos que eu não falava isso. Desculpa, pessoal. Perdão. Mas vamos lá. Aqui nós já temos aqui uma espécie de sofá. Um mini sofá aqui pra você sentar, calçar um tênis, alguma coisa assim. Muito tri, né, filho? E aqui mais uma escrivaninha, televisão, mais uma cadeirinha. Se você quiser trabalhar aqui no seu quarto, também se trabalha. Aqui o painel todo em MDF, com LED embutido. Tá muito bacana. Aqui nós temos algumas prateleiras. Bem legal. E aqui mais espaço de armazenamento. Pra você guardar aqui mais algumas coisas. Muito bacana. Vem cá, filho. Vai ficar agora esse muito tri na cabeça. Aí tu vai ficar falando. Tá amarrado. Esses anos que tu não falou. Tá amarrado. Tá amarrado. Vamos lá. Seguimos. Cuba. Ah, moleque. Parabéns. Achei. Achei. Cuba esculpida. Torneira de monocomando. Muito legal. Estrutura aqui toda em MDF também. Já com seu toalheiro e metalom. E o legal que esse detalhe aqui desse metalom, ele vem. Ele faz o seu toalheiro e ele desce e faz o dispenser aqui do papel higiênico. Olha só que legal. Muito bacana. A marcenaria tá linda também. Espaço de armazenamento aqui de tecidos de higiene pessoal. Ali nós temos algumas gavetinhas. As gavetinhas. Tá. Tem mais gaveta aqui embaixo. Bastante espaço. E aqui nós temos seu box de vidro de teto, a chão, chuveira gás, ventilação direta e nicho. Boa demais. Para com isso, rapaz. Para com isso, rapaz. Vamos lá, então. Switch da frente foi. Agora nós temos duas switches aqui na parte dos fundos. Tá bom? Uma da direita e uma da esquerda. Qual tu quer primeiro, filho? Quer direita? Quer direita? Então vamos pra esquerda. Vem cá. Ó, vem cá. Vamos abrir aqui. Boa. Muito. Ó, vamos abrir ela aqui. Olha só que suíte linda. Aqui o piso já mudou, né, gente? Essa parte íntima da casa, o piso já é laminado. Tá bom? Ele deixa o ambiente mais aconchegante. Muito legal. Olha só que suíte maravilhosa. De espaço também ela é muito legal. Ela tem uma área de circulação aqui bem bacana. Duas mesas de cabeceira. Aqui a cabeceira não é estofada, mas ela é toda em MDF. Sobreposta uma pela outra. Olha só que legal. E nós temos em todos os vãos LED embutido. Tá muito bacana. A rouparia aqui já numa tonalidade de marrom com branco. Muito bonito. A decoração também tá maravilhosa. Nós temos aqui alguns pêndulos. Aqui é tanta coisa, filho, que eu tô perdido. Entra, filho, vou fechar a porta. Ó. Aqui você já tem aquele sofazinho também. Pra você calçar um sapato, você deitar, descansar, tirar um cochilo. Se você não quiser deitar na cama. Esse aqui tem uma coisa ruim, né, filho? O que? Se der briga aqui que ela dorme num canto, né? Ah, aqui ó. Isso é ruim, né? Eu tiraria. Se fosse eu e a tua mãe aqui, vai, eu pegaria esse colchão que eu botava lá na rua. Não, aqui não. Então, aqui ó, seu guarda-roupa também com quatro portas. Bem legal os puxadores aqui, bem bacana. Bastante espaço de armazenamento, tá? E aqui embaixo também tem mais quatro gavetas. Ó, mais quatro gavetas ali na parte de baixo. E isso aqui que me pegou, isso aqui é... Só pode ser pra calçar um tênis, né? Porque aí embaixo tem coisa pra guardar, deve ser pra guardar. É, só pode ser. Mas pega pra calçar, entendeu? Não tem outra explicação, né? Ó, moto-tênis, né? Mas também dá pra deitar aqui e ler um... Ó. Tirar um soninho. Fazer uma leitura de um livro. Uma opção. Dá pra fazer... Espelho, né? O pessoal botou espelho. Aqui tem o cabideiro aberto também, ó. Legal. Ali tem mais algumas prateleiras. E tem na primeira suíte que tinha também, né? A mesma coisa, assim. Bem legal. E aqui, sua televisão também, né? Com uma bancadinha, MDF, LED embutido. E aqui tá o pezinho dessa bancada. Muito legal. O pessoal foi muito... É uma coisa diferente, né? Coisa que a gente não tá acostumado a ver. Não é o convencional. E aqui o seu banheiro, tá? Seu banheiro, cuba esculpida. Nós temos aqui a torneira de monocomando também. E nossa, aquele mesmo porta-toalha, com o mesmo detalhe ali do papel higiênico. Espaço de armazenamento. Aqui embaixo, pra utensílios de higiene pessoal. Aqui também tem. Olha só que legal. Tá? E aqui também aquela mesma telinha, ó. Uma redezinha, toda pigmentadinha, trabalhadinha a mão. Muito bonito. Espelho. LED embutido. Aqui chuveiro a gás. Box de chão a teto. De vidro. Ventilação direta e lixo. Tá? Muito legal. Sanitário da DECA também tem ali espaço pra ducha higiênica. Mas não tá instalada. Você instala o que você quiser. Cheiroso. Cheiroso, né? Bom demais. Aqui, ó. É a mesma coisa. Só que aqui é o seguinte, filho, ó. Aqui você vai fazer uma sacada se você quiser. Tá? Porque aqui você já tem essa abertura aqui, ó. Você saiu aqui, tem essa porta janela que corre. E você tem essa vista aqui pra sua piscina ali, sua área de lazer. E lá atrás é a lameda que a gente comentou, ó, filho. Olha só que legal. Olha o cachorrinho lá. Fazendo suas necessidades físicas e biológicas, tadinho. É um pugzinho. Lindo demais. Eu adoro o Capo Índia, gente. Que condomínio maravilhoso. Ele tem vindo o ano inteiro. Tem muito morador. Fiquei sabendo hoje, tá? São 530 lotes aqui no condomínio. Já tem 200 morador fixo no condomínio. Muito legal. Isso pra nossa cidade é um marco que nós pensamos que nunca iríamos alcançar. Porque é uma cidade de veraneio. E isso mostra que os clientes estão começando a vir morar na praia. Isso é bem legal. É bem legal. O condomínio tem mercado, tem salão de beleza, cabeleireiro, sabe? Tem uma infraestrutura bacana, o Clube das Palmeiras ali. Tem piscina aquecida, tem piscina adulta, infantil, térmica. Tem biblioteca, espaço kids, academia completar. Isso é muito legal. É um condomínio muito bacana de se morar e também de se veranear. Tá bom? E agora vamos então, filho, pra terceira suíte. Vamos pra terceira suíte. Uma suíte também muito legal. Aqui nós temos uma tonalidade de rosa, se eu não me engano. É um salmão. É um salmão mais puxado pra rosa. Bem legal. Uma área de circulação também bem bacana. Aqui nós temos já a cabeceira toda estufada em couro. Aquela mesma telinha de MDF que o pessoal fez. Uma armação de MDF ficou bem legal. Duas luminárias lá na parede. Aqui um pêndulo, mesa de cabeceira com gaveta. A rouparia dela também tá bem bacana. Já tem uma tonalidade de verde, branco e um beigezinho bem fraquinho. Tá muito legal. E aqui... Deixa eu ver se aqui abre. Não, não abre, né? Aqui é fixo. É, é fixo. Aqui é uma divisória em MDF que foi feita pra separar o quarto do closet. Aqui atrás você tem o closet, tá? Então foi feita toda essa divisória aqui. Já serviu de painel de TV. O pessoal deixou ela fixada. E aqui tem o seu closet, filho. Vem cá. Aqui a porta embutida, tá? A porta embutida aqui pra dentro. Olha só que legal. E aqui todo o seu espaço de closet, né, meu bem? Você precisa de um espaço amplo pra você guardar as suas roupas, seus trajes. Mais, né, pro seu dia-a-dia, pras suas festas, pro seu trabalho. Enfim, então tem bastante espaço de armazenamento. É, bastante prateleira aqui. Aqui também tem prateleira. Aqui tem cabideiro. Tudo isso aqui é cabideiro. Você pode usar como cabideiro, se você quiser. Tá? E um espelho lindo, maravilhoso, de teto a chão pra você fazer sua maquiagem e olhar se você tá bonito e bonito. É, legal. Você arrumar sua sobrancelha, né, tirar a água, arrumar o cabelo. Vambora. Vem, filho. Bebê. Banheiro da suíte principal. Duas cubas esculpidas aqui. Os metais já são todos na linha Gold. Muito lindo. Sanitário da Deca. Também tem a espera pra ducha higiênica. O pessoal usou aqui bastante espelho. Tem espelho aqui, espelho aqui, espelho aqui. Aqui tem detalhes de iluminação. Ficou muito legal. Bastante LED embutido. Aqui nós temos um armáriozinho, ó. Deixa eu tirar aqui porque senão vai derrubar. Olha só pra você guardar utensílios de higiene pessoal. Pra você botar as escorras de dente. Vamos falar bem na real, né? Bota as escorras de dente. Passa de dente. Joga aqui pra dentro. Creme. Fica tudo aqui guardadinho. Olha só que coisa. Gente. Ah, meu Deus. Até eu que tô com luz. É, o ilhazinho tá ruim, gente. Tá muito bom esse cheiro. É Patibô. Eu acho que é Patibô que se lê, né? É P-A-T-Muto-B-O. Gente. Linvy. Parece de furo forte, né? Patibô. Patibô. É muito, muito bom mesmo, tá? Difusor de perfumes Vanilla Blown Patibô. 200ml. 186 reais com 52 centavos. É bom. Pelo preço, tinha que ser melhor, né? Muito bom mesmo, tá? Que banheiro lindo. Aqui você já tem o seu box de vidro também de teto a chão. Sua área de banho super espaçosa, legal. Aqui você já tem dois chuveiros no teto com os seus registros, cada um no seu lado. Certo? Você também tem um lixo aqui maravilhoso e uma espadrinha generosa que te dá uma ventilação aqui muito bacana diretamente pra rua. Tá bom? Todas as esquadrinhas da casa são da Roche PVC. Já falei lá embaixo, né? Mas só pra relembrar. Por que será que não tem dois privados? Tem duas curvas da chuveira ou não tem dois privados? Pois é, uma boa pergunta. Se alguém souber, responde aqui nos comentários pro Lianzinho, por favor. Ah, que vergonha você perguntar pro seu pai, seu pai não saber responder, né? Tá, mas o principal motivo é falta espaço, né? Poderia ter duas privadas. Tem casas que tem duas privadas. Tem casas que eu já fui que tem os dois banheiros separados. Pro casal na Sweet Master, né? Tem dois banheiros, cada um usa um. Só que aqui realmente o que faltou foi um espaço pra ter um segundo sanitário. Mas poderia ter sim, não tem problema nenhum. Só vai ter que tomar uma tubulação a mais, uma entrada de água a mais, um esgoto a mais. Mas não tem problema, isso se faz. E aqui, filho, é aquela mesma vista, ó. Que a gente viu ali no outro quarto, tá? Que a gente viu ali no outro quarto. Tem aqui também nessa mesma sacada aqui. Essa mesma porta-janela que te dá esse acesso aqui pra rua ali, ó. Bem legal, tá? Acho que é isso. Vamos sentar aqui pra gente finalizar, filho? Bem aqui, vamos finalizando. Casa Elos, onde você faz, refaz, faz ou refaz, você faz Elos com novas pessoas e refaz Elos com sua família, seus familiares, amigos antigos. Filho, acho que é isso. Vou chutar uma aguinha. O que você achou da casa? Gostou? Então vamos lá, vamos recapitular. Aqui, nós temos 255 metros de área construída, tá? 255 metros quadrados. O lote, ele tem 12 metros de testada por 28 profundidade. 12 vezes 28 dá 336. 336 metros quadrados de lote. 255 metros de área construída, filho. O que você achou da casa? Fala, Bruno. Gostou? Gostou? Gente, essa casa hoje, ela tá à venda no mercado. Uma casa que tá aí, não faz muito tempo, ela é uma venda recente, tá? Uma casa que entrou à venda recentemente. Meu amigo Evandro é muito bom de negócio, tá? William quer falar comigo, o que tu quer, filho? É um golinho d'água. Quer um golinho d'água, tá bom? Então por que tu não pede? Pode tomar, filho. Vamos lá. A construtora, dona da casa, é super flexível, tá bom? Eles estudam imóvel de menor valor, uma entrada, um saldo parcelado. Então assim, a gente tem flexibilidade. O mais importante é você vir conhecer a casa. Você tem que estar na praia, você tem que tomar toda a água, cara. Era um golinho. Tá, me dá aqui a garrafa. Era só um golinho. Acabou com a água. Vamos lá. O pessoal é super flexível no pagamento. O importante é você vir conhecer, porque a casa é simplesmente fantástica. Eu tentei te mostrar todos os detalhes, mas com certeza passou muita coisa. Porque é uma casa linda, linda, linda. E ela é minimamente pensada em todos os detalhes. Então acaba passando alguma coisinha. A gente não é perfeito, infelizmente, queria te mostrar melhor, te mostrar mais. Mas também tem gente que reclama se o vídeo ficar muito longo. Então eu cuido pra não ficar muito longo, eu cuido pra não ficar muito pequeno. Eu cuido pra mostrar o que é mais principal, tá? Então assim, o ideal é você vir conhecer a casa. E tenho certeza, se você não gostar dessa, eu vou ter outra casa que você goste. Tá bom? Então é isso. Ficamos por aqui. Essa foi mais uma edição do Top Flix. Espero que você tenha gostado dessa casa. Eu te desejo um feliz dia dos pais. E que você dê um abraço, dê um beijo no seu pai. Agradeça pela vida, peça obrigado. E pague um churrasco pra ele. Tá bom? Pague um churrasco pro seu pai, rapaz. Tamo junto. Um abraço pra vocês aí. Bom domingo. Fiquem com Deus. Beijo do Top, beijo do Topinho. E você fica com esse living aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.